Foi um jogo muito difícil, o fato do América achar o primeiro gol, logo no início, isso facilitou muito a movimentação do próprio e também deu tranquilidade, deu mais estabilidade emocional à equipe. A gente sabia que o América queria mesmo buscar uma vitória e nós teríamos já como estratégia de segurar um pouco o jogo, trabalhar bem essa bola e também desfavorável foi que eu perdi dois atletas logo, um atleta, inclusive muito importante na forma de jogar, que é o Soares, e tive que mudar a estrutura tática da equipe para conter, lógico, o América nas suas investidas, que estava trabalhando bem a bola, com inversões, e ao mesmo tempo chegar a agredir mais o sistema defensivo do América. Enfim, um jogo muito disputado, tenso também, e bom para se ver, mas não é fácil de digerir. É meio difícil controlar certas reações dos atletas, mas ali foi bem justa, foi bem alinhada. Fez o gol, novamente eu trouxe o Baiano um pouco mais para fazer ele compor com meus volantes, para partir, dali para ele partir para o ataque, estruturar mais o sistema defensivo, e não é tão fácil assim você sair daquela posição para agredir o gol do América. Procurei preservar mais um pouco o Fábio Júnior, para ele suportar o tempo todo, já que ele está se preparando ainda, da forma que precisa ser feito, mas a equipe estava confiante. Foi um lance de um cruzamento, que até eu uso essa forma também de fazer, de jogar, e faltou um pouquinho mais de pressão só no exato momento do cruzamento, é um detalhe, um detalhe decide.